Bom dia pessoal, hoje nós nos encontramos aqui na rua Brigadeiro Jordão, altura do 200. Vamos descendo aí, mostrar um pouquinho para vocês aqui, proximidade da Bom Pastor, cruzando a Costa Guiá, Iranga mudou bastante. Futebol Clube Cisclatina, várias lembranças aqui no Ipiranga. Ficou muito bom aqui, bastante organizado aqui, os parados dos veículos. O Ipiranga cresceu bastante, cruzamos agora o Cipriano Barata. Estamos aqui na altura do 450, aqui a nossa esquerda, era o Iirota, antigo Iirota. Temos aqui a Brigadeiro, Brigadeiro, vários acontecimentos aqui na Brigadeiro. Nosso amigo Eduardo. Um abraço para o pessoal da Big Bread. Muito bom. Agostinho Gomes, Brigadeiro Jordão com Agostinho Gomes. A pessoa ali avançou o sinal vermelho, apressada. Então já viu, né? Vai avançar de novo. Vamos cruzar aqui a Lino Coutinho. Aqui é a Brigadeiro Jordão, altura dos 600. Lino Coutinho, altura do 444. Temos aqui a... A gente encontra a Regional de Ipiranga. Brigadeiro Jordão. Brigadeiro Jordão. Muitas lembranças aqui também. Temos nosso amigo Marques, eletricista e alto. Recomendo. E aqui temos alinhamento, mecânica. Está fechado, por sinal. Não sei se mudou. Vou verificar. Bom, hoje a mecânica está fechada. Devido a assuntos particulares, né? Segundo o informe. Mas amanhã... Está aberto. Aqui é na altura do 720. 720 da Brigadeiro Jordão. Agora temos nosso amigo Marques lá. É mecânico de alto, né? Eletricista, aliás. Faz um trabalho muito bom aqui. Certo? Então é isso aí, pessoal. Terminar o vídeo por aqui. Estamos aqui na esquina da Silva Bueno. Brigadeiro Jordão com Silva Bueno. Está certo? Um abraço. Tudo de bom. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.